Olá, irmãos. Gratidão, muita paz, muita luz a todos, tá? Mais uma vez aqui, Andrei, e estou muito grato e bem agradecido a todos vocês, tá? Uma das coisas que eu mais agradeço é muito vocês que estão em busca de resposta, do bem-estar de vocês, do despertar de vocês, mudando a forma de pensar, a forma de mudar sua alimentação, tá? E eu fico muito feliz, muito grato de estar cumprindo o meu trabalho aqui no plano físico. Muitos de vocês estão ressoando com as minhas informações, tá? Eu fico muito grato, muito agradecidamente, tá? Vocês devem estar dizendo assim, nossa, Andrei, mas está demorando tanto. Pois é, irmãos, mas para Deus não há espaço, nem tempo e nem lugar. Se um dia a confederação falhou, não vai ser dessa vez que eles vão falhar, tá? Tudo já está acontecendo, tá? Muitas máscaras estão caindo, muitas revelações estão acontecendo bem perante aos seus olhos e você não conseguem ver. O que está acontecendo, irmão, não vai passar em nenhuma rede sociais e nenhuma emissora, porque tudo isso são órgãos deles. Então, eu considero as mídias como se fossem órgãos. E você sabe que quando um órgão não está bem, ele transmite para toda parte do corpo e você começa a se sentir muito mal. assim são os órgãos públicos de redes sociais e mídias. Por isso, a minha live de hoje, tá? É falando sobre isso. O que devo fazer para estar bem, né? E profecias. Daqui a pouco eu vou relatar um pouco. O que você precisa estar bem, irmão, é vocês fazerem uma boa meditação, de estarem em paz com você, de estar dentro da sua razinha que lhe serve de abrigo, tá? E você possa elevar os seus pensamentos, as suas vibrações, encontrar o Deus superior e habita dentro de cada um de vocês, esse Deus suplemo, e jamais ele lhe abandonou. Ele vai estar sempre ao seu lado, dentro de você. Somos todos Deus em ação. Deus jamais esteve fora. Deus está dentro de cada um de nós. O ser humano foi treinado, tá? para adorar um Deus. Esse Deus Babilônico. Esse Deus que foi criado, uma asa de adoração. isso, eles mantevem todos uma boa parte, vivendo em adorações. Enquanto isso, você bloqueava o Deus que habitava dentro de você. Se hoje você está esperando por um salvador, você vai esperar ainda muito tempo. Esse salvador não vai vir. Esse salvador, eles tanto falam. Vocês já perceberam que tudo é uma programação? tudo é um teatro. Eu falando isso, muitos de vocês sabem do que se trata. Tudo faz parte de uma mídia. Tudo faz parte de uma peça teatral. onde você onde você abandonou e habita dentro de você para você acreditar em coisas que não... em religiões, em mídia e não faz nada para... não fez nada por você. Só quem pode fazer as coisas por você, irmãos, é você mesmo. Tá? E mais ninguém. É aquela certa... é aquela santa... aquela santa frase. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E é isso, irmãos. Tá? É isso. E você precisa fazer é estar de bem com você. em meditação, em oração, estar conectado com o seu eu superior, estar entre a natureza, estar entre os animais. Vocês sabem, os animais são o reino divino da fonte criadora, do Deus para mim. Tudo é. E eu fico muito grato a todos vocês que estão chegando no despertar de cada um de vocês. Bom, irmão, falando sobre a profecia, hoje à noite, na faixa de umas três horas da manhã, eu fui chamado para me ver eu em uma vida passada, onde eu fazia palestra no meio da rua, onde eu ajudava pessoas tipo esses casais jovens que engravidavam sem querer por acidente, eles sempre falam isso. E eu fazia palestra para essas pessoas. Só porque nessa passagem, irmãos, eu era um morador de rua. eu lembro perfeitamente a roupa que eu estava, uma alça social, toda rasgada, pé de alça, cabelo grande, barba grande, a minha aparência era a mesma, a mesma, não muda nada, não mudava nada. e eu chorei, irmãos, enquanto eu estava vendo aquela situação toda, eu estava chorando e eu estava com muita fome. Eu estava precisando de um pedaço de pão e de um copo d'água para matar a minha sede. E através disso, eu entrei em um ambiente onde tinha várias pessoas fazendo exercício físico numa academia. Isso não foi no Brasil. Foi num planeta bem desenvolvido, desenvolvido, e tinha uma praça enorme e eu fazia tipo marbarismo para ganhar algumas moedas para comprar alimento. e eu tinha um poder lá que eu fazia chover e eu me sentia muito feliz. Não tinha tudo que eu queria. Aí eu entrei nesse ambiente onde estavam as pessoas fazendo exercício todo mundo me olhando. E eu peguei um copo e fui pegar água. E quando eu entrei todo mundo se sentiu incomodado através da minha do meu mau cheiro. Eu estava há dias que não tomava banho. E vocês sabem como é o morador de rua. e eu entrei e ele pegou e me puxou e não teve a coragem de me pegar. E ele disse assim você não pode entrar nesse ambiente. Eu disse mas a porta estava aberta e eu só queria um pouco de água para matar minha sede. e eu estava tão cheio de mau cheiro e ele não teve horagem nem de me pegar para me pôr para fora daquele ambiente. E para mim foi inacreditável e eu falei a ele eu disse a ele eu disse eu só sou apenas um viajante do tempo quando eu falei isso para ele eu toquei no chacra dele e a lágrima desceu e ele pegou e mandou as pessoas que estavam ao redor assistindo aquela cena pediu para ir pegar biscoito e um copo de água para mim e a partir daí eu olhei dentro do fundo dos olhos dele eu disse assim olhe para você você tem um tênis bom eu estou de pé de sal eu não trouxe nada eu não vou levar nada e eu disse eu só estou aqui apenas para proteger vocês e essa história irmão da profecia para mim foi muito chocante por isso hoje na parte da manhã eu assisti esse filme que relata a profecia minha vida passada são dois filmes a profecia e a minha vida passada e esse esse país onde eu passei depois essa cena aconteceu eu fui morto e aborizado e eu pude ver aquela cena toda dava uma boa história de um filme e o inacreditável era que eu fazia parar de chover e ao mesmo tempo eu fazia chover para matar minha sede por eu ser um viajante no tempo naquela vida eu tinha contato imediato com os vagalianos por isso eu sempre senti aquela energia e são eles que fazem chover na nossa superfície de Gaia do nosso planeta Gaia e todos são enganados e ainda chamam de planeta terra e quando você fala planeta já vem duas coisas na mente plano terra plano parece até loucura eu falar isso para vocês mas muitos vão saber me julgar mas poucos não vão ver a minha vitória nessa vida passada irmão eu morava dentro de um tronco de uma árvore eu mesmo criei dentro desse tronco da árvore morava eu e outra moradora de rua e quando chovia a gente pegava toda chuva porque o dessa árvore ela tinha vários furos e eu dormia tão bem lá dentro e não sentia frio mas sentia a chuva molhar meu corpo e aí um certo dia os vândalos sabendo que eu estava lá dentro aliás eu acho que eles não sabiam eles colocaram álcool e tocaram fogo com esse tronco de árvore e eu estava dentro a minha amiga que era moradora de rua também ela não estava presente e eu o meu corpo fisco morreu aborizado em chamas mas os vandalianos vieram e me salvaram tá tiraram o meu eu superior o meu espírito do jeito que eu estou falando aqui pra vocês muitos de vocês aí muitos de vocês tem marcas pelo corpo tem-se atrezes pelo corpo mas vocês não sabem o motivo não sabem o porquê muitos de vocês já foram viajantes do tempo assim como eu e hoje nós estamos na reta final onde todas as revelações estão vindo a puna onde muitos de vocês estão lembrando do inacreditável que aconteceu com vocês em vidas passadas eu sempre falo irmãos eu sempre falo tá eu sempre falo a todos vocês tá e a espiritualidade a melhor coisa que existe aqui na face da terra do plano físico vocês sabiam se você não acredita em internação guarde essa mensagem que eu vou passar pra vocês se vocês não acreditam em encarnação vocês não acredita em Deus e muito menos em vocês mesmos e Deus tem um propósito pra cada um de nós estamos hoje aqui no plano físico de Gaia eu sou muito grato irmãos por por eu lembrar das minhas vidas passadas algo que me aconteceu algo que eu estava ali e eu era um personagem por isso que eu sempre falo pra vocês não há pecado e nem julgamento uma das coisas que você jamais pode fazer é tirar a vida de alguém quando você tirar a vida de alguém você estará tirando a vida de você mesmo tá e o que vocês precisam saber irmãos e não é fácil despertar não é fácil em nenhuma forma não é fácil você despertar eu irmão fico muito grato por todos vocês que me escutam todos vocês que vibram nesse amor condicional pois lembra cada um de vocês tem um propósito pra estar hoje aí para de julgamento para de apontar o dedo para o próximo e isso não vai levar você a lugar nenhum tá aprenda a perdoar aprenda a respeitar o livre habito do próximo se vocês for em busca de conhecimento no youtube sobre profecias vocês vão encontrar vários filmes legais e esses filmes legais vai fazer você se encontrar ao seu eu superior imagine aí irmãos de tantas vidas passadas que vocês passaram todos vocês passaram pelo cerco da vida e é um oito deitado e tudo na vida tem um propósito tá tudo na vida tem um propósito e o propósito é você estar e agora onipresente oniconscientemente eu não falo por mim eu falo por todos vocês todos vocês que tem oração no chakra cardíaco você tem um propósito pra estar hoje onipresente oniconsciente a imagem e a semelhança do nosso pai e nos planetas nas moradas do nosso pai haverá muitas moradas esperando por todos vocês e elas são visitadas em tempos e tempos vocês não imaginam o quanto eu passei pra chegar até aqui eu tinha mais de trinta motivos pra não estar hoje aqui dando meu testemunho a todos vocês sim vidas passadas eu já fui um palestrante já ajudei várias pessoas naquela vida passada eu ajudava as pessoas a meditar as pessoas a acreditar e Deus sempre estava presente na vida deles e eu não mudei nada eu sou o mesmo viajante do tempo só porque hoje eu tenho oportunidade de ressaltar minha voz através dessa plataforma e todos vocês estão aí do outro lado eu sinto que muitos de vocês estão chorando mas isso é muito bom você alivia aquela pressão que você sente dentro do seu chakra ardido isso irmão é muito maravilhoso para todos vocês porque assim vocês estão se encontrando com o seu eu suplemo pra Deus você jamais morrerá você só apenas mudará de azul e o incrível que pareça em todas as vidas passadas que vocês tiveram vocês tiveram a mesma imagem a mesma aparência só mudaram apenas de tamanho algumas vezes ou do olho do cabelo muitas vezes as pessoas me perguntam Andrei eu tenho 34 anos nessa passagem muitas pessoas dizem assim Andrei porque sua barba já está 40% branca olha vocês sabem o que é eu responder essas pessoas que não sabem o sentido da vida que não sabem respeitar o livre habito das pessoas que não sabem o Deus que habita dentro deles eu falo a eles eu só sou apenas um viajante do tempo eu estou aqui em uma missão e não vivo uma engrenagem é tão bom vocês saberem controlar os seus pensamentos elevar suas vibrações elevar suas energias olhar sempre para o próximo se vê como eles as pessoas que julgam são as pessoas que vivem mais completamente doente porque eles não souberam perdoar eles não souberam usar a palavra eu te amo essa é a palavra mais transformadora desse plano físico você pode estar no meio de uma batalha de uma confusão mas se você disser por três vezes e ama ela pessoa e está pensando de fazer alguma besteira alguma alguma tolice rapidamente essa pessoa se transforma através das suas palavras e vocês sabem irmão minha missão é de encontrar todos os 144 mil selados e ainda falta muito mas muito mesmo tá bastante e vocês não imagina o quanto não é fácil lembra-te todos esses que estão vindo até mim em busca de resposta você é uma alma muito velha você é um viajante do tempo como eu e só agora você está se encontrando e vocês sabem eu não falo pela boca eu falo pelo coração eu vou no fundo do poço onde vocês não podem ir mas eu vou e nada está perdido como eu falei a todos vocês eu tinha mais de 30 motivos para não estar em acidente doméstico em em várias em várias formas de de acidentes que aconteceu comigo em vidas atuais ainda nessa encarnação é muito o ego do ser humano ele falar para ele mesmo e não existe ainda depois da morte pois existe irmão pois eu estou aqui eu já passei por todas muitas e muitas por várias e hoje eu estou aqui e estamos na reta final onde todos vai saber realmente o sentido da vida imagine se você pudesse ver o seu passado inteiro aquela letra da música lá do capital inicial se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover a vida é assim irmão eu lembrei também não custa nada você lembrar quando você lembra das suas vidas passadas você lembra de tudo que está acontecendo você desperta esse Deus essa consciência está dentro de você e só você mesmo pode quebrar esses paradigmas essas correntes eu sei e o horário da minha live já está encerrando pois saiba irmão que para Deus não há espaço nem tempo nem hora nem lugar nem presente nem passado eu eu queria que vocês entendessem isso porque se eu passei por essas por essas vidas passadas era porque eu tinha que passar mas hoje eu estou aí de novo unipresente uniconsciente e no plano físico e ajudando muitos de vocês a se sentir bem eu não quero nada de vocês só era apenas que vocês ressoa no seu chakra essas informações tá a profecia das vidas passadas tá nada se leva de coração muitos de vocês se vendem por trocas de algumas moedas e não tem valor nenhum é só apenas uma matéria e essa matéria faz você aumentar cada vez mais o seu próprio ego aprenda a amar aprenda a respeitar aprenda a ver as pessoas com os olhos de Deus tá e eu sou muito grato a todos vocês todos vocês que estão aí e me assistem tá se vocês quiserem compartilhar quiserem curtir a vontade o livro habita é seu tá se sente todos abraçados por mim porque o Deus que habita dentro de mim salve o Deus que habita dentro de cada um não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual somos seres espirituais vivendo a experiência humana aqui no plano físico de Gaia assim somos todos um com a fonte do Deus pai mãe gratidão gratidão namastê juntos somos mais gratidão a TV Galáctica por essa plataforma por essa janelinha eu estar todas as terças fazendo essa palestra eu não chamo de live eu chamo de palestra tá pra todos vocês que estão aí no outro lado se sente abraçado por mim gratidão namastê juntos somos mais amastê